Fala pessoal, tudo bem com vocês galera? Mais um vídeo aqui no canal Nerds de Android E no vídeo de hoje a gente vai aprender como entrar no modo de segurança no seu Galaxy A32 Tá vendo a caixa do dispositivo aqui, tá aqui o dispositivo E aí se você quiser entrar no modo de segurança nesse dispositivo, você vai fazer o seguinte Você vai segurar o botão de desligar Vai aparecer essas opções, você vai segurar aqui em cima de desligar Vai aparecer isso, ó, modo seguro Toque novamente para iniciar o seu telefone no modo seguro Os aplicativos baixados serão temporariamente desativados Para ajudá-lo a solucionar o problema do seu telefone Toquei, pronto, agora eu vou entrar no modo de segurança Galera, isso é bem interessante pra você que tá com algum problema aí no seu smartphone Tem algum bug, tem algum aplicativo travando, alguma coisa do tipo aí galera Se você fizer isso, vai melhorar bastante o seu dispositivo, né? Quando você for reiniciar e voltar ao normal Beleza? Por enquanto ele tá entrando em modo de segurança Ele vai entrar em modo de segurança, galera E os apps que eu baixei não vão funcionar, ok? Só vai funcionar os apps que são nativos aqui do dispositivo, certo? Os que são nativos aqui vão funcionar de boa Agora, os que eu baixei ali pela Play Store, certo? Não vão funcionar Esse aviso ele já deixou bem dado aqui, certo? Tá reiniciando aqui o meu dispositivo E logo mais eu volto com vocês Assim que iniciar, beleza? Olha aí galera, tá iniciando, né? Otimizando os aplicativos 100%, né? Tá quase lá Já já ele vai reiniciar aqui, galera E vai entrar no modo de segurança Que é o que a gente deseja fazer no vídeo de hoje, ok? Olha aí, ó O smartphone está iniciando, ó Modo de segurança, beleza? Como vocês estão vendo, ó Tá iniciando aí, galera Quando iniciar você vai ver, ó Tá iniciando, né? Olha aí, ó Os indigestos não estão funcionando, certo? Como vocês estão vendo Aí tá algumas apps que não vão funcionar Esse não funciona Beleza, galera? Ó Ó Esse não funciona O TikTok não funciona Samsung e Itaú não funciona Facebook não funciona Ó O Firefox e o Opera Eu baixei na Play Store Também não funciona Tem vários apps que não funcionam, né, galera? Mas é bem interessante Porque quando você voltar ao normal Vai corrigir algum bug Algum erro que tenha dado aí no seu smartphone, certo? Então é isso Esse era o vídeo de hoje Espero ter ajudado vocês Se você gostou, curte, compartilha Se inscreve no canal Pra dar aquela força E valeu Fui